Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Então, gente, hoje eu tô animada aqui pra fazer uma hortinha numa carriola velha que eu tenho aqui, que vocês viram nos vídeos atrás, que ela já não tem mais pneu, né? Então, daí ela já tá bem lascadinha, aí eu vou fazer uma hortinha dentro dela. Vou plantar cebolinha, vou plantar coentro, algumas coisinhas, né? Aqui dentro da minha carriola, eu já joguei um saco de compostagem aqui, que é as folhinhas de árvore, né? Agora eu vou jogar terra aqui dentro também, por cima, pra poder plantar as minhas hortalicinhas aqui dentro. Terra preta, né? Aquelas terras que a gente compra. Acho que vai ficar ótimo. Cebolinha, salsinha, coentro, essas coisas a gente sempre tem que ter em casa, né? Assim, pra colher na hora. É tão gostoso, né? Pegar uma verdura, assim, fresquinha no quintal, né? Tem que ter uma pimenta aqui, ó. Uma dedo de moça, que eu vou deixar ela por aqui, pra fazer umas mudinhas aqui, ó. Aí, olha aqui, ó. Vou plantar essa cebolinha, que eu já cortei. Olha como é que ela já fica enraizada, por isso que ela não vai pra frente, ó. Acho que eu nem vou dividir muito, né? Porque a toceira tá pequena. Aí eu vou plantar. Umas por aqui, ó, gente, sempre arranca um pouco da raiz dela, né, ó. Eu vou plantar assim mesmo, com essas toceirinhas, porque tá pequena as toceiras, né, ó. Eu tenho umas sementinhas, assim, guardadas no vidrinho, ó, de coentro. Aí eu vou fazer uma carreirinha aqui, ó. De coentro aqui, pra gente ver se vai nascer esse coentro, né? Fala um tempinho que eu tenho. Aí eu vou plantar também aqui, ó. Um pé de coentro, que já tá grandinho, assim, ó, pra já ir consumindo, né, gente? Pelo menos esse aqui eu já vou comendo, né? Até nascer os outros, né? E esse aqui é um pé de orégano, ó. Orégano é maravilhoso. Eu vou plantar ele aqui no cantinho, ó. Porque depois eu quero plantar mais alguma coisinha aqui ainda. Eu tenho um pé de salsinha ali, eu vou até buscar ele lá pra colocar ele aqui junto, aqui pertinho. Eu vou colocar um cachotinho aqui, pra colocar o meu coentro, a minha salsinha aqui. Olha aqui, ó. Olha como tá lindo o meu pé de salsinha. Tá maravilhoso, né, gente? Tem alguma cebolinha aqui, mas ela já tá bem amildada, sabe? Não foi pra frente. Aqui tem uns pezinhos, ó. Vou tirar pra plantar aqui. Olha só o tamanho que tá esse pé de salsinha. Tá maravilhoso, né? Bem saudável, tá muito bonito. Então, ó, daí minha hortinha ficou assim, ó. Cebolinha. Aqui tem uns carreirinhos de coentro. Aqui eu plantei um pezinho de couve-manteiga. E aqui o outro. E quatro pezinho de rúcula. E seis pezinho de alface. E o meu orégano lá. Aí ficou assim, ó. Agora é só cuidar, porque daqui uns... Um mês, dois meses aí, já vai ter coisa boa pra colher. Tem um trabalhão agora, né? Que eu coloquei a minha bancada lá atrás, ó. Pra colocar minhas rosas do deserto. E elas tão aqui, ó. Tudo aqui, ó. Debaixo da cobertinha. Mas eu já vou tirar elas pra lá. E vou levar... Elas tudo lá no lugarzinho delas. Porque eu tenho que molhar elas. Tá muito seca já, ó. Elas já tão querendo água. E eu até tenho medo de molhar agora por causa da geada, né? Mas eu tenho que molhar. Elas tão pedindo água, tadinha. Mas já já elas ficam lindas, né? Já já vem o... O verãozão aí. Olha que lindas, botão. Olha essa aqui abrindo. Já já vem o verãozão aí. Daí elas... Já ficam lindas também, né? Olha o tanto que eu já coloquei. Já enchei a bancada aqui. Só que agora eu vou ter que fazer uma mais aqui do ladinho. Pra poder colocar as outras. Porque não vai caber. Vamos ver se agora vai caber tudo. Olha isso, gente. Coloquei um bebedor pros meus bebezinhos. Que lindo. E eles já tão vindo. Que coisinha mais linda. Olha isso. Ai, meus passarinhos. Então, ó. Daí eu... Ficou assim. Minhas rosas do deserto. Tudo aqui. Aí. Não coube ali. Daí eu coloquei tudo pra lá. Então, daí elas vão ficar aqui. Aqui pega sol à tarde. E um pouco de manhã. Aí vão ficar aqui por enquanto. Daí eu tenho que desocupar o barraquinho ali, ó. Esse barraquinho que eu falo é uma cobertura, né? Que tem aqui. Ainda agora eu só vou acabar de ajeitar aqui. Daí. Aí fica tudo certinho. Depois aguarde que tem surpresa nessa cobertura. Beijinho. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.